Não podia entender Que você ia me querer Lançou a rei de alma E querendo me pegar Pegou meu coração Hoje eu estou aqui Pois você me escorre Agora posso entender E o mesmo eu vou fazer Vou lançar Minha rei de alma Vou lançar a minha rei de alma Muitas almas também vou colar Tantas que eu não poderei Vou lançar Não manzou, manzareias, turma Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal